Conversar com pesquisadores, estudantes e servidores sobre assuntos de interesse geral. Essa é a proposta do TV Campus Entrevista, que está de volta com temporada presencial. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV Campus. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Legenda Adriana Zanotto